Não me meça, não me meça pela sua régua, ex-governador, não me meça, eu tenho uma vida honrada, eu tenho uma vida direita de combate ao crime de combate à corrupção, não só aqui, em todos os lugares que eu fui, tá? Responda seus processos, tá? Faça, faça a sua carreira, agora, não me meça pela sua régua. Eu não aceito que o senhor venha perseguir o governo, perseguir aqueles que são contra vocês. Prove, prove que eu persegui alguém, prove que eu persegui alguém, prove que o governador me perseguiu, por favor, por favor, a hora que você quiser, a hora que você quiser, a gente debate olho no olho, tá? Olho no olho, tá? Eu tenho uma vida, eu tenho um patrimônio compatível com a minha vida, tá? Tá, agora, isso, eu duvido, eu coloco na mesa meu patrimônio, você coloca, como é que você conseguiu o seu? E aí, vamos ver. O senhor tá mandando o travestido de cordeiro, o senhor é louco. Por favor, por favor, tá? Por favor, debater, debater com a pessoa, ainda fica falando que é ficha limpa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu te digo, sou da um forateiro que só fez o mal aqui no nosso estado. Aí, quem tá morando em São Paulo, não sou eu, é você. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu moro em Goiás e vim pra trabalhar. Eu fui pra São Paulo pra trabalhar. Pra cuidar da minha família. O senhor respeita a minha família e respeita o meu trabalho. Eu não falei na sua família. Eu não falei na sua família, tá? Você me respeita.